E amanhã, aqui no Centro Aberto de Mídia, está prevista uma entrevista à imprensa sobre as ações do governo federal de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Logo depois, será a vez da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, apresentar as ações que estão sendo feitas durante o Mundial. Mais de 2.300 empresários de cerca de 110 países vêm ao Brasil. É isso aí, Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações e amanhã a gente se encontra novamente. Boa noite.